Pelo visto, aqui elaborando aí no que você colocou, o cerco contra o verdadeiro Elon Musk, pelo visto, segue se fechando cada vez mais aqui no Brasil, porque depois de fechar as portas do próprio X, tirar o representante legal, criar essa celeuma colossal toda que a gente está acompanhando, o bilionário, né, Mano Ferreira, acabou de determinar também a retirada de todos os funcionários da SpaceX, claro, a empresa de lançamentos de foguetes espaciais, de redes de satélites tão importantes aqui, principalmente ali no auge da crise do Rio Grande do Sul, há pouco tempo, a Defensoria Pública, não é, David? Utilizou e muito a rede do Starlink. Sim, a Defesa Civil, né? Exatamente. As Forças Armadas, a aldeia indígena e por aí, vai escola, hospital. Mano, conta pra gente em detalhes. É, na semana passada, a SpaceX mandou um comunicado pra todos os funcionários da empresa no Brasil e não há uma informação precisa sobre quantos seriam. Mas não sobrou um pra contar a conversa. Mas não sobrou um pra contar a história. Pra contar a história, exatamente. E esse comunicado dizia exatamente pra que deixassem o Brasil e, além disso, pra que funcionários da empresa, que são de outros países, evitassem viajar ao Brasil, inclusive a turismo. Exatamente em função desse contexto da briga entre o Supremo Tribunal Federal e o dono da empresa. a equipe, a diretoria, teme que essa retaliação, de alguma forma, atinja qualquer funcionário de empresas ligadas ao Elon Musk. Então, eles estão tentando proteger, com um discurso de proteção aos funcionários, dizendo pra que nenhum deles fique no território brasileiro. Algo a declarar? Jess, me ajuda aí, porque... Até volto a lembrar da coitada da advogada aí, que me faz questionar seriamente o modelo de aprovação na ordem dos advogados do Brasil, sinceramente. Porque o dinheiro dela, junto com a Starlink, pelo visto, foi pro espaço de vez. O que você acha? Não, é muito grave isso, né? Nessa semana a gente falou também do Bill Ackman, que é um dos maiores investidores do mundo, uma pessoa de muita credibilidade. Se você não gosta do Elon Musk, você pode olhar pro Bill Ackman. E ele é uma pessoa que tá, de fato, ressaltando a questão da insegurança jurídica no Brasil. E a realidade é que uma decisão dessa, da SpaceX, as decisões da Starlink, elas não são o Elon Musk numa cadeira, falando assim, ah, eu surtei. Não é assim, galera. Tem um conselho, tem uma decisão, tem uma análise estratégica. Então, se essa decisão tá sendo dada assim, isso também representa que isso foi validado por outras opiniões e por outros membros ali. E que isso gera uma sensação que as empresas estão com desconfiança no Brasil. E que, mais uma vez, quem sai ferido nessa desconfiança é você, consumidor, que vai ter coisas mais caras. É você que, às vezes, não vai ter investimento vindo, empregabilidade aumentando. Então, assim, é lamentável que isso esteja ocorrendo. E o ponto mais lamentável dessa confusão inteira se chama insegurança jurídica. E nós precisamos estar atentos pra isso. Não pode continuar assim. Porque, senão, o Brasil sai com carinha de república de bananas. Como eu coloquei, né, no nosso Bom Dia Pra Quem daquele dia, a gente, cada vez mais, vai parecendo o primo maluco da vizinhança aqui da América Latina. Enfim, vamos seguir adiante aqui, aproveitando também uma breve errada aqui, uma correção aqui no abre-alas que eu tava fazendo. Claro que a SpaceX lida tão somente com a operação de lançamento de foguetes espaciais, exploração espacial, e, claro, a rede de satélites é a Starlink. Fazendo essa distinção importante aqui, acontece nas melhores famílias, acontece com as melhores. Errei, derrapei. Mas enfim...